Quais os benefícios do pinhão para a nossa saúde? O pinhão é composto por vários minerais como cobre, zinco, manganês, ferro, magnésio, cálcio, fósforo, enxofre e sódio, porém merece destaque no fornecimento de potássio, minerais que ajudam a controlar a pressão arterial e ainda o pinhão são encontrados os ácidos graxós, limoleico, que é o ômega 6 e o oleico, que é o ômega 9. Protege o sistema cardiovasculares, contribui com a saciedade, faz bem para o cérebro, regula o intestino, é aliado da visão, é indicado para quem tem anemia e aumenta a imunidade. E se você gostou dessa dica, você curte, comenta e compartilha e segue para mais vídeos como este. Muito obrigado a todos. Eu vou sempre estar postando vídeos. Se você gosta desse tipo de vídeos de plantas, frutos e suas propriedades, eu peço que você se inscreva no canal. Eu vou estar postando vídeos diariamente. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.